Eu amo a parábola do bom sabaitano. Em Lucas 10, Jesus conta essa parábola pra lá de interessante. Nela, Jesus diz que existia um homem, um homem comum, que simboliza a própria humanidade, que descia de Jerusalém pra Jericó. E Jerusalém fala de lugar de bênção, e Jericó fala de lugar de maldição, ou seja, está falando da degradação, da queda do homem a partir do pecado. E esse homem que ia por esse caminho foi assaltado, foi espancado por assaltantes que tiraram as suas roupas, e a roupa fala da identidade de filho, de como o homem está sendo visto diante de Deus. E eles deixaram esse homem quase morto, o único lugar da Bíblia que usa a expressão quase morto. Significa que ele não morreu a ponto de não ter mais salvação, mas ele não consegue se levantar por si próprio. Pelo mesmo caminho, ou seja, na mesma degradação, estavam o sacerdote e o levita, que não tiveram condições de ajudar aquele homem. O sacerdote fala a respeito de todo e qualquer sacerdote, antes da tribo de Levi ser estabelecido, muitos sacerdotes existiram, e depois da tribo de Levi, só os sacerdotes da tribo de Levi poderiam fazer isso. Então, tanto os sacerdotes antes dessa tribo de Levi ser estabelecida, como depois, nenhum deles tinha condição de ajudar esse homem. E o samaritano é um povo misturado, porque Samaria foi conquistada e o seu povo foi misturado com outras nações. Então, o judeu rejeitava Samaria, porque não eram judeus puros. E o samaritano, de volta, também rejeitava os judeus. Efésios 2 diz que Jesus uniu em si mesmo judeus e não judeus, judeus e gentios. E ele é a nossa paz e fez a paz entre Deus e os homens a partir do seu sacrifício na cruz. Então, Jesus se coloca como esse samaritano que estava em seu caminho, ou seja, não estava no caminho do sacerdote, nem no caminho do homem, nem no caminho do levita, mas estava em seu caminho de santidade e tinha condições de ajudar o homem. Então, ele aplica vinho e óleo. O vinho e o óleo são figuras do Espírito Santo. E depois que esse homem recebe esses cuidados, o samaritano coloca no seu próprio animal, esse homem, e o leva até uma hospedaria e deixa esse homem aos cuidados do hospedeiro para que cuide dele até que ele volte. Então, Jesus providencia tudo o que é necessário para que o hospedeiro dessa hospedaria cuide desse homem até que ele volte. Isso fala a respeito do Espírito Santo, que é o hospedeiro, a hospedaria, que é a igreja, e a segunda volta de Jesus. De forma que o ensino de Jesus deixa muito claro que a única forma com a qual o homem caído pode ser cuidado, sarado, até que Jesus volte através do Espírito Santo e através da igreja. Não existe cristão desigrejado segundo o ensino de Jesus.